Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira, e nessa aula nós vamos abordar o modernismo da primeira geração. Eu sou a professora Noêmia Cecília e vamos contextualizar o período que foi um período assim bastante conturbado. A primeira fase do modernismo, ela vai do modernismo no Brasil, ela vai de 1922 a 1930, o fim da República Velha. Economicamente, o mundo começa a se encaminhar para o colapso, que vai ser concretizado com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, e a situação no Brasil só piora depois disso, porque com a quebra da Bolsa, as exportações do café entram também em colapso, e existe assim uma grande instabilidade econômica. E nesse período que nós tivemos a Semana de Arte Moderna. Assistam a aula que eu fiz em vídeo, falando mais sobre a Semana de Arte Moderna, explica com mais detalhes o que foi que aconteceu. E aqui a gente vê justamente um quadro da Anitta Malfatti, que teve muita relação com a Semana. A Semana acontece 100 anos depois da independência do Brasil, numa intenção de se ter também uma independência cultural. Bom, vamos a algumas características aí do modernismo da primeira geração. A revista Claxon, que foi criada após a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro. A revista foi publicada em maio do mesmo ano, de 1922, e a intenção era de divulgar, então, essa nova estética literária do modernismo. Tivemos dois manifestos, o Manifesto Pau Brasil e o Manifesto Antropófago. O Manifesto Pau Brasil foi o primeiro manifesto modernista em que Oswald de Andrade, vamos falar dele, ele ironiza e critica a visão oficial da história brasileira. Falo bastante sobre o Manifesto Pau Brasil também nessa aula em vídeo. Aqui, trouxe aqui um trecho do Oswald de Andrade. Pero Vaz de Caminha, essa crítica, né, que é que faz? É uma nova carta, digamos assim, que é que escreve. A descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo, até a oitava da Páscoa, e topamos aves, e ouvemos vista da terra. Os selvagens mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Ok? Bem, outras características, negação do passado, valorização do cotidiano, nacionalismo, falo muito disso nessa aula em vídeo aí de Semana de Arte Moderna, redescoberta da realidade brasileira, desejo de liberdade no uso das estruturas da língua, e predominância da poesia sobre a prosa. Então, Oswald de Andrade, algumas obras dele, Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande. A obra de Oswald, ele reúne todas as características que marcaram a produção literária desse período. E, assim, em termos de aspectos revolucionários, a gente pode dizer que foi a transformação de textos do período colonial em poemas, sempre assumindo uma conotação de crítica, como é o caso aí desse excerto que a gente viu aqui do Pelo Vaz de Caminha. Mário de Andrade. Mário de Andrade defendia a liberdade estética, inclusive essa é uma marca registrada da poesia dele, faz uma poesia crítica em relação às enguites, e afirma a possibilidade de uma existência multifacetada, tanto pessoal quanto cultural, e a gente observa muito isso nos seus poemas. Sua principal obra, ou pelo menos a obra mais conhecida, a mais famosa, é Macunaíma, o romance Macunaíma, né? Que é um texto responsável pela redefinição do herói brasileiro. Macunaíma, ele é o herói sem nenhum caráter, porque ele é um herói sem nenhuma característica. Macunaíma, ele assume as feições das diferentes raças que originaram o povo brasileiro. Em um momento ele é um índio, em outro momento ele é negro, e em outro momento ele é europeu. Se não leram ainda, leiam. Tem um filme também, né? Mas vale a pena ler a obra. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tinha tuberculose, era frustrante para ele, né? Provocava certas limitações. Algumas obras dele, Guibertinagem, Estrela da Manhã, Mafuado, Malongo. Ele quebrava com a questão da forma da poesia, né? Ele utilizava formas livres na sua poesia. Não quebrava com a métrica, quebrava com a rima. Nada disso era importante para ele. O que era importante? Relatar as situações banais do dia a dia, né? Ele tem, o Manuel Bandeira, ele tem assim, uma angílica muito agradável, né? A sua poesia. É uma poesia muito gostosa de se ler. Olha só. Trouxe até aqui uma poesia dele, Momento num Café. O título, né? É Momento num Café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade. Que a vida é traição e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Lindo, né? É. Eng foi, dentre os autores da primeira geração modernista, o único que produziu poesias que, embora refletissem as transformações estéticas do momento, falava de angústias, de conflitos, de natureza universal, como, por exemplo, de amor, de paixão pela vida, de saudade, de infância idealizada, de medo da morte. Uma delícia. Vamos aí a uma questão do Enem? Eu pus duas questões do Enem aqui nesses slides, mas é bem legal você, também, para responder essas questões, assistir ao vídeo da aula de Semana de Arte Moderna. Após estudar na Europa, Anitta Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considera pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anitta Malfatti e outros modernistas buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Letra A, né? A arte, perdão aí, porque os dois A se juntaram. A arte modernista, principalmente na primeira geração, buscou criar uma nova cultura de valorização do que era brasileiro, do que era nativo, deixando de lado as regras acadêmicas herdadas da Europa. Aqui destacavam as cores, os temas nacionais, como o cotidiano. E Anitta Malfatti, muito reconhecida na Europa, mas pouco no Brasil, foi uma grande representante de todo esse trabalho, atraindo críticas de todos os tipos. Próxima questão, temos aí um quadro da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, que eu também falo no vídeo da aula de Semana de Arte Moderna. O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro O Mamoeiro, que é o quadro ao lado, identifica-se que, nas artes plásticas, a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas, forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano, natureza passa a ser admirada como um espaço utópico, imagem privilegia uma ação moderna industrializada, forma apresenta contornos e detalhes humanos. Letra B Forma estética ganha linhas e retas e valoriza o cotidiano. A obra de Tarsila do Amaral deixa clara a resposta da questão. As obras modernistas buscavam temas mais cotidianos e nativos, além das cores e formas bem definidas, bem geométricas. Muito obrigada por ter assistido a essa aula de Modernismo e Primeira Geração. Espero que nos encontremos nas próximas aulas. Não deixe de assinar o canal. Tchau!